Acha que as pessoas vão estranharem ver duas Felices ao mesmo tempo no mesmo vídeo? Vão ou nada, eles vão a gostar. Eu já fiz um short mostrando o tanto de Felice que eu criei apenas pra ganhar, viu? Tá bom então. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou a Felice e essa aqui também é a Felice. Olá, eu me chamo Felice Colwell. E eu sou uma personagem criada pela dona do canal, que também se chama Felice. Acho que isso tá começando a ficar confuso, não? Um pouco, mas eu acho que eles entenderam. Literalmente, eu tenho meio que mais de uma Felice criada. Além das minhas variações aqui do canal. A Felice Colwell já apareceu em outros vídeos aqui do canal, mas decidi apresentar ela diretamente pra vocês conhecerem ela melhor. Eu não sei o que falar agora, mas digamos que eu gosto de tocar piano. Quer tocar piano pro pessoal do vídeo? Claro, me parece uma boa ideia. Você toca muito bem. Obrigada. Quer tocar mais uma música antes do vídeo terminar? Sim. Então, eu sei que esse vídeo parece meio sem sal, mas eu juro que não foi minha intenção. Eu tô tentando focar em uma animação que requer mais trabalho, já que esse vídeo que eu tô produzindo tem um estilo de arte mais detalhado. E pra não deixar o canal morrer, eu tô postando vídeos simples. Espero que entendam. Obrigada por assistir, e nos vemos na próxima.